Em pista pelo Brasil, Eduardo Menezes montando H5 Origi Horta. Origi Horta é um cavalo de 9 anos, filho de casa 9 de la Pome. Eduardo tem obtido diversos resultados com esse cavalo. Nesse concurso mesmo, na prova qualificativa do grande prêmio, a 1,55 fez 0,1 ponto por excesso. Vamos acompanhar esse grande prêmio ao 1,60 do concurso Salto Internacional 5 Estranos de Monte Rei. Major League Show Jump, oitava etapa. Contou forte para o Rio, deu um belo salto no Rio. Controlou bem para vertical de testeira. Boa, passou bem o grupo. Cavalo está voando. Vamos lá, Eduardo. Eduardo representou o Brasil em Jogos Panamericanos, Jogos Olímpicos, em diversos concursos salto internacionais 5 Estrelas. Vem zerando. Eduardo é um cavaleiro muito clássico. Vamos no triplo, vamos no triplo, Eduardo. Já tem a linha final. Está aí, zerou e está classificado para o desempate. Um belo percurso do Eduardo. E aí, até vocês tiverem. Obrigado.